Vamos aqui ver a casa de... Mônica Martelli na Casa Vogue. Casa Vogue mostra umas coisas normalmente. Acho que você vai gostar. Olha só, já toma. Bem-vindo à minha casa no Rio de Janeiro. Entrei. Muito verde. Uma televisão já verde, verde. Quadro. Caraca, legal. Pô, absurdo. Legal. Absurdo, tudo resqueito. Absurdo. Olha aí, olha a cama, hein? Apertado, hein? Muitas cores, hein? Muita, muita coisa. Esse sofá aí, Mônica Martelli, puta merda. Sofá da loucura, hein? Quando esse apartamento ficou pronto... Mas esse lugar é bonito pra caralho. Esse apartamento é metade do apartamento que eu moro em São Paulo. Eu olhei e falei, meu Deus, eu não preciso mais nada do que isso. Como o menos é mais, né? Aí, ó, um salve pro Duzão do menos é mais. Que aqui é um apartamento que me acorde, me dá calma, sempre com alegria. Que a minha marca, eu sou uma pessoa solar. Eu tenho um pacto com alegria. Não é que eu acorde assim, ó. Eu não tenho... Eu não sou escrava da alegria. Caralho! Nossa, que coisa linda, gente. Muito bonito isso aqui, mano. Pô, maneiro, hein? Lindíssimo. Cara, será que ela fuma uma banza, mané? Ela tem cara, não? Cara, um... Não, né? Um Steve Johnson, né? Cara, não sei, velho. Eu acho que... Papo reto, eu acho que ela... É. Pô, se não, acabou o mundo. Pô, isso é... Cara, isso... É muita memória, Clorida. O Rio de Janeiro é foda pra caralho. A verdade é essa. O Rio de Janeiro é foda. Porra, tem que respeitar, porra. 0,21, cara. Não tem jeito, caralho. Desculpa, acabei exagerando. ...cunco anos, que é uma cidade que eu gosto muito. Mas eu tenho uma ligação com o Rio de pertencimento. Uma ligação muito forte. Os eventos importantes da minha vida aconteceram nessa cidade. Então eu sentia que eu tinha que ter um ponto aqui. E quando eu encontrei esse apartamento... Aí, ó. Pô, cara, vou te falar. Vou ser fã de tudo, irmão. Isso não tá maravilhoso? Isso é banheiro ou é cozinha? Isso aí ainda não deu pra... Isso é cozinha. Isso é banheiro. Isso é cozinha, meu irmão. Como é que vai ter um limão e uma coifa dentro do banheiro, meu camarada? Pô, porra. Você tem razão. ...prédio dos anos 50... E um fogão também, né? Fica difícil. É. É porque isso aqui... O que é isso aqui? Parece aquele bagulho de sabão, né? Por isso que eu... O quê? Mas é um bagulho de sabão. Mas é. Cozinha é interessante você lavar as coisas, né? É legal mesmo, é verdade. Sem razão. Mas é bonito, é diferente. Não sei se você achou bonito, não. Bonito, pô. Lindíssimo. Não, mas achou bonito? Não sei. Não sei. Tá, não sei. Tá. Então eu falei, é aqui que tem... Não sei se eu gostei dessa. Não sei. Gostei. E esse... Pô, gente. Gostei, gostei pra caralho. Alô. É bonito pra caralho. É legal pra caralho. Pô, isso aqui é bonito pra caralho. Isso aqui, ó. Isso é bonito pra caralho, galera. Casa legal, pô. Legal, legal, legal. Eu não gostei dessa... Desse... Pô, não sei. Eu tenho que apontar erro, moeda. Não dá pra gostar de tudo também. Dessa jaca, dessa jaca? É, essa jaca não é legal. É isso aí. Não gostei. Essa jaca branca? Não gostei da jaca. Não gostou da jaca branca? E a partir desse momento que eu consegui esse apartamento, eu já liguei pra Gigi, Gigi Barreto, que criou tudo isso daqui. E eu falei, bom, nós temos uma empreitada que é transformar esse apartamento num lugar, na minha casa. Vou só falar isso lá. Gigi Barreto. Gigi Barreto. Anota, mano. Onde eu morei, todos os CEPs que me acolheram formou essa mulher que eu sou hoje. E eu acho que a Gigi conseguiu traduzir isso nesse apartamento, na mulher que eu sou hoje. Cara, mas é porque, tipo assim, é uma casa que tem lugar que traz paz e tem um lugar que é caos também, né? Tem. Tem, exatamente. Exatamente. Nessa casa, pra onde a gente vai ter um campo especial aqui. O protagonista é esse Kenney de Bahia, garimpado, que eu trouxe da Bahia, tá? Na mala. Garimpado, ó. Ó. Isso, ó. Bonito mesmo. E ele tá aqui agora na minha casa, amando muito. Aqui, isso aqui também, tá, moça? Esse tecido que eu trouxe na mala, numa viagem. Pô, mas ela gosta desse tecido. Não me pega tanto, não. Mas é a casa dela também. Importante frisar. Acho maneiro. Eu também trouxe na mala. Tá tudo pensado, construído. Dá uma alegria isso que ela falou. Dá uma alegria no ambiente, assim. É, é. Que eu tô muito feliz. Que a minha cara... Esse aqui, gente, é o Geraldo de Barros. Ressignificado com essas flores da Lisa Cortes que eu também trouxe na mala. Tá, ó. Como é que ela traz na mala, né? Não tem jeito. É. Que malão, né? Pô, mas raja a mala mesmo. Raja a mala. Mas assim, ela só traz o tecido. Ela manda estofar aqui, eu acho. Não é possível. Claro, claro. Não, eu imaginei que ela trouxesse a cadeira na mala, né? Não, não. Aí é foda. Aí não dá. Tá boa, né? Criar novos hábitos. Ó. É importante. Qual foi o novo hábito que você criou que você gostou bastante, moedas? Vamos lá. Eu tomar... O mais recente? Isso. É tomar bastante água. Pô, que legal. Bebe um copinho de água aí pra nós. Tá sem água aí? Tá com água do teu lado? Não, agora eu tô sem. Acabou, inclusive, aqui, ó. Tô com a garrafinha aqui do meu lado. Eu pego uma garrafa mesmo pra manter, né? A pancada. Vou encerrar aqui essa garrafinha aqui. Um litro e meio. Já bebi mais uma hoje. Três litros. Ainda falta mais um litrinho, né? Deveria. Que é o Pierre Verger, que foi um presente da Gigi, que construiu, que executou e criou esse apartamento. E foi um presente que a Gigi é a madrasta da minha filha, gente. Fofoca aqui, ó, no meio. Gigi é a madrasta da minha filha. Gigi é casada com o pai da minha filha. Uma coisa boa. Ó o que minha filha herdou. Hum, amei. Que parada, hein? Ela é bem resolvida com a vida, né? Que legal. É. E eu acho importante falar também que esse apartamento... Eu não sei se eu gostei desse sofá ainda, tá? Eu gostei dele no contexto geral. Perfeito. Assim, eu não sei. Apartamento feito por mulheres. Então, é um grupo de mulheres. A criadora é uma mulher, que é a Gigi. A executora é uma mulher. Dona da empreiteira que fez esse apartamento. As obras de arte desse apartamento... Caralho, Mike. Pô, Papai, a pessoa olha fixamente pra... É muito vibrante isso aqui, olha isso. É, é. São todas por mulheres. Uma saturação, né? Então, assim, ainda tem essa força feminina nesse apartamento, que é uma causa que é a minha causa. Eu sempre tô falando do feminino, do feminismo, sempre fui ajudada por mulheres. Então, esse apartamento tem essa força feminina. Baneiro o porta-flor aí de... É, as texturas, as cores, os objetos que tem aqui dentro. É, tudo que era escolhido. Pô, moleque, eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu vejo essas casas assim, organizadas. Eu tenho muito entulho, mano. Eu tenho muita coisinha, cara. Eu não vejo essas coisinhas na casa dos outros, tá ligado, mano? Como assim, coisinha? Pô, não. Aquela casa que a gente viu... Como é que é da... Mas ali é uma loucura. Chai Suede, como é que é o nome da... Beleza, ali eu me senti representado pra caralho. É. Mas, pô, não... É um estilo, pô. Caralho, não vejo na casa dos outros umas coisinhas meio solta, meio foda-se, tá ligado? Mas tu não lançaria essa, não? Não sei. Não, poderia, mas sei lá, também me incomoda também, sei lá. Porque, assim, a Gigi tem um trabalho muito especial. Primeiro que eu confio muito nela. Então, eu acho que, primeiramente, você fazer um trabalho desse, você tem que confiar no olhar do outro. E a Gigi tem um trabalho muito diferenciado, porque ela vai garimpando objetos, ela vai pensando. É maneiro esse apete. Ela faz uma mistura. Bonita, eu também acho bonita. E ele é confortável, não é um... Eu... Obviamente que eu não sei... Esse não é exatamente o tapete que eu já pisesse, mas... Ele tem a impressão que ele vai machucar o pé, mas não machuca. Com cores, com objetos, com móveis. Muito diferenciado. Então, tudo que ele é garimpando e me mandando, eu falava, eu amo, amei. Amor, é tipo assim, eu tenho muita confiança. Então, eu me joguei em todas as propostas dela. Isso é um diferencial também. Isso é um bagulho... E resultou... Isso é muito doido também, né, mano? Nesses projetos de casa. Que, às vezes, apresentam coisas pra você e, tipo assim, é legal que você aceite também. Que você não fique picotando tudo, tá ligado? Mas tem que gostar, né? Não tem que fazer. É, não, mano. Em tudo que eu sou. Então, assim, quando eu olho essas estampas que a gente escolheu, por exemplo, essa lixa desse sofá, é a estampa, que é a Liza Corte, né? De Liza Corte. Me remete ao primeiro chitão que a minha mãe comprou em Macaé. Você entendeu? Eu já tive uma casa toda feita de chitão, entendeu? Eu já tive um quarto, quando eu era novinha, que era todo feito de flores, puar, uma mistura. E é claro que hoje, com o olhar da Gigi, com a sofisticação, entendeu dela? Isso também traz um pouco de quem eu fui, de quem eu sou. Essa é a única parte que eu não sou tão fã, eu acho. Desse caixote na cama? É, não me agrada muito. Eu não sei se eu gostei. Mas eu achei bonito. Mas parece que também dá uma agonia, assim, de meio fechado, né? É, exato. Eu gosto de uma coisa mais... Ampla. Ampla. Esse sofá é loucura. Contra? 100% contra? 100% contra esse sofá. No contexto, ele não fica horrível. Volto a falar, é igual o sofá lá da sala, não é ruim. Essa poltrona, né? Sim. Parece uma poltroninha no The Sims, né? Então. Então esse apartamento, ele tem essa alegria, ele traz essa alegria, e ele traz essa simplicidade. Por que a simplicidade? Porque ele é todo mais compacto. E eu, quando eu cheguei aqui, eu falei pra Gigi, no dia que eu cheguei, eu falei, eu não preciso mais nada do que isso. Você começa a repensar a sua vida, em tudo que você tem, na quantidade de livro, de roupa, então não se fala. Porque realmente... Mec, eu tô nesse dilema, Manuco Martel. E repensar esse momento teu... É porque, vou ser sincero, Mec, eu vou fazer minha casa, eu não comecei. Eu dei uma recuada agora na ideia de fazer uma big house. É mesmo? Eu não sei, meu. Casa grande, né? Desculpa, só pra... É, porque eu fico pensando, tipo assim, cara, meio que só eu, só sou eu e a Ana Beatriz, e o nosso filho, filha, que vai nascer, né, em algum momento aí do futuro. De repente mais de um, mas no futuro. Será que vai dar a pena fazer uma casa, tipo assim, do caralho? Porque, tipo assim, hoje eu moro numa casa muito grande, que não é a casa que eu planejei, né? Aí já me bateu uma neurose agora de, tipo assim, porra, vou fazer uma agulha menor. Acho justo, mano. Acho justo. Eu, quando eu era mais novo, tipo assim, eu pensava um pouco nisso também, tipo... Eu olhava, assim, os afazeres da casa, assim, e, porra, as pessoas, enfim, tipo... Minha mãe limpando a casa toda, e ela falando que tava, tipo assim, né, que era horrível, assim, o manejo da casa e tal, etc. E eu pensava assim, cara, por que a gente tem uma casa tão grande, assim, tipo... É, moleque, caralho. Tipo, as coisas saem, quase que meio que saem das suas mãos, né, assim. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, o moleque falou assim, você voltaria a morar em apartamento? Mano, não consigo mais me ver em apartamento também. Tá ligado? Aí eu já entrei numa vibe meio que de vila, tá ligado? De morar numa vilinha. De vila? Porra, tu não é vila, não? Eu tive uma oportunidade, né? Porra, moleque, vila é maneiro, cara. Tem umas casas de vila maneiras, cara. Casa de vila maneira, pica mesmo, casa pica, pô. Não é casa merda, tá ligado? Mas tu tá ligado? Já viu isso? O quê? Aqui no Rio, por exemplo, uma casa de vila. Tem? Tem, tem vila legal, pô. O problema da casa de vila é que ela é colada, geralmente, na casa do lado, né? Às vezes não. Eu não tenho esse conhecimento de vila. Tu virou um rico excêntrico? Pera aí, cara. Aí, toma essa pra você. É porque, pô, mano, tipo assim, os caralhos, me batem essa neurose. Normal. Faz uma menor no teu. Tu quer que eu faça uma casa dentro da minha casa, é isso, Orlando? Pra eu fingir que eu tô numa casa menor. Pô, absurda essa ideia. Aí é foda mesmo. Ó, o Bolívia tá me chamando pra ir pra Vila C, lá, lá pra área dele. Lá pra Vila C, né? Porque ele foi rebaixado, Bolívia, né? Bolívia tava na Vila B, agora eu vou pra Vila C, mano. Pô, é foda. É duro demais, velho. Tem uma Vila Maria lá pro Meia? Ih, não tem caô não, porra. Eu tô, pô, acho que... Não sai de casa, não tem perigo. Pada. Não sai de casa, cara. Não tem perigo nenhum. Posso morar na puta que pariu, cara. Foda-se. É porque tem uns caras que acham que, pô, acho que eu olho pro Meia. Meu Deus do céu, pânico do Meia. Ouçam a palavra Meia e eu começo a me tremer, porra. Caralho, foda-se. A gente não precisa de grandes espaços. Enfim, você precisa o que te acolhe, o que te faz ser funcional no seu dia a dia. Então esse apartamento também traduz isso. Traduz esse meu momento, né? Agora, pra Pavuna eu não vou, eu não vou, não. Pro Meia era até beleza. Precisar menos. Esse apartamento... Bonito, é bonito. Desde o início eu falei, Gigi, eu tô morando em São Paulo, eu quero um apartamento de praia. Isso aqui é minha casa de praia, né? Então ela tem esse clima do rio, né? Então você vê que tem uns azuis nas madeiras, nas portas. Pô, banheiro bonito, hein, mano? Que não vai mostrar dinheiro. Opa, olha lá. Pô, banheiro legal. Cara, muito bonito o apartamento. Não gostei da pia, mas é legal o banheiro. Gostou da pia? Gostou pra caralho da pia? Da Cuba? Pô, eu gostei. Simples assim, vias retas, eu gosto. E tem uma coisa muito especial aqui nesse apartamento. Ah, muito bonito, cara. Que abraçou esse apartamento, que é o teto da cozinha do quarto da Júlia, que é a cabeceira da minha cama, que é o nicho do meu escritório, que foi feito por uma senhora quilombola em Ubatuba. Ela passou quatro meses e meio trançando Dendê. Ela ficou quatro meses e meio... Aí já é um significado diferente. Puta que pariu. Trançando esse teto, trançando esse nicho, trançando essa cabeceira da cama. É um trabalho manual, artesanal. Caralho! Pô, muito foda, mano. Que absurdo, hein? Eu achei que fosse um bagulho... Porra. Não achei que fosse artesanal, não. Caralho! Muita importância, ele é muito presente nesse apartamento. Que é um apartamento que é a cara do Rio, que é um apartamento de praia, que é a minha casa de praia. Moleque, a cozinha dela é foda ali. É muito bonito, mano. Muito bonito. É muito bonito. Muito bonito. E dá uma pegada meio que de praia mesmo ali, o teto. Olha lá. Porra. Bota a parte que vocês falaram mal quando for subir no YouTube. Pô, a gente não falou muito mal da casa, não. Não, aquilo que nós estamos falando, porque é desse trabalho manual, e a gente falou mal justamente daquilo, né? Ah, não, não. Mas é mais sobre o recuo, assim, da parede. É, exatamente. Não é sobre a arte. Não, não, não. É sobre o... Ser um quadradão pra trás, pô. É. Coragem pra amar, caralho. Coragem pra jogar. Ó, mano. Diniz. Caralho, porra. Moleque, maneiro. Casa maneira. Lindíssima. Moleque, moedas. Pô, por hoje é só, viu? É isso.